É, hoje, depois de muito tempo, depois de nunca imaginar que talvez, em algum momento da minha vida, eu voltaria a jogar um jogo nesse estilo, eu posso dizer que eu me rendi. Sim, hoje eu estou no Firelight e, meus amigos, hoje nós simplesmente iremos jogar Firelight 84, o jogo do momento, o momento do jogo, né, mano? Estou aqui nele pela minha primeira vez e muito empolgadíssimo para jogar esse jogo. Então, se vocês querem aqui a volta do Joãozinho, que eu traga mais jogos aqui, que eu jogue com vocês, né, que eu volte a jogar Battle Royale, comenta muito aí. E, uou, olha que diferente, tá? Deixa eu ver se eu entendi. A gente escolhe o personagem que a gente joga? Ah, eu vou questionar daqui, é o que você está falando. Que diferente, tem muita gente que fala que esse jogo, ele parece com Free Fire, mas, pelo que eu acabei vendo, né, que foi pouco, ele tem uma mistura de vários Battle Royales, tipo, ele tem a ideia do Apex, ele tem aí um pouco da dinâmica do Free Fire em alguns aspectos, mas eu acho que Firelight por si só, ele é único, né, ele basicamente é um jogo mais simples, né, entre aspas. Mas eu diria que ele é único por si só. E, olha, tem uma cidade aqui que me parece interessante. Eu vou cair lá, mano, já vou... Tem uma torre ali, vou cair naquele lugar, carne veio, e... Tá, parece que os caras aqui que estão comigo, eles são... Bom, tem coisa diferente ali, quedas diferentes. E vamos embora, mano, tô muito ansioso, né? É, já é um jogo aí que eu vi boas, vamos dizer assim, é... Talvez boas recomendações, o que que é isso? Ah, é um baú, arma, os negócios pegam tudo pra mim. Legal, legal. Aqui a gente corre. Tá, eu acho que deve ser, tipo, a pegada padrão. O que isso aqui é, uma 12? Invasor. Eu acho que isso daqui, tipo, é um... Mano, eu sei lá, eu senti que talvez possa ser um jogo que eu goste bastante, que ele talvez me agrade muito, né? É, eu não vi muito do jogo, porque eu queria ter a minha impressão, queria jogar realmente. E, ó, aqui... Ah, a gente dá dash, legal. E, caramba, o negócio tá pegando tudo. Aqui, a Júpiter. A gente pode levar duas armas, interessante. Legal, legal. Tô entendendo algumas dinâmicas no jogo. Tá, tem coisa aí que a gente vai aprendendo, tipo, como, por exemplo, se eu tô com a arma na mão e eu pego a que tá no chão, ó, ela substitui a não branco. Tá, eu acho que eu tenho que levar duas armas de munição diferente, né? Acho que é isso. Tá aqui. Nossa, o rato rouco. Ai! Tá, isso daqui pula. M4. Caramba, M4 ali tem cara de ser boa. Eu vou ficar com essa daqui, que é diferentona. Ó, colete. Lével 1. Legal. Temos colete. E não caiu ninguém aqui? Poxa, achei que aqui era treta. O seu negócio era pra ir ali pra cima. Telescópio. Aqui não tem alpe, tipo, rifle de distância? Passo. Ai, é um cara. Ah, é um cara. Caramba, mano. Isso daqui parece um canhão, mano. Maceteio, bicho. Nossa. O negócio vai na mira. Não tem recolho, não. Tá, dá pra gente mirar. Legal. Dá pra gente mirar. Tô começando a entender algumas dinâmicas aqui do jogo. Tá. Deixa eu pegar isso daqui. É mira. Aqui eu consigo ver o menu inteiro, perfeito. Oxi. Não dá pra subir ali? Nem dá pra pular de novo. Tá, ok. Nossa, eu ragei o cara com força ali. Ele caiu direto, direto. Eu achei que nessa cidade poderia cair, tipo, muitas pessoas, mas não caiu não. Ai, tem gente aqui. Ah! Ainda deixa. Ai, tem outro ali. Recarrega. Pera, eu posso dar zoom, né? Tá. Eu sou pai, é muito bom, moleque. Respeita. Meu Deus. Mano, macetei os marmanjão. Estão tomando pro nubinho. Primeira vez em game, detonando geral. Pô, o cara pegou todas as minhas coisas aqui, ladrão de uma filha. Nossa, dropou um monte de coisa aqui. Peguei. Nossa, os cara... Mano, por que os cara dropou tudo isso aqui no chão? Ah, isso daqui vai, tipo, pro negócio ali, ó. Que eu pulo, ó. Agora tá roxo. Tá aí o zê, meu. O que faz? Ah, ele recarrega mais rápido. Então, tipo, o zê seria mais ou menos o meu especial. Hum, interessante, interessante. Aquilo ali é um carro? Tá, a gente tem carro. Legal, legal, mano. Cara, me parece um jogo bem... Ó, tem passo pra cá. Acabou a bala. Agora é o ceifador. Quatro kills. Mano, eu sou muito bom, cara. Ó. Por que eu tô correndo assim? Tá, tem mais alguma coisa pra cá? Acho que não, acho que não. Cara, tô gostando muito do jogo. Olha, realmente tá me surpreendendo em pontos muito positivos. E é um jogo que, mano, tipo, parece ser muito legal de se jogar. Eu só não vi se tem sniper, acho que não deve ter, não. Mas, cara, muito legal essa ideia aí do Firelight. Tipo, é um jogo interessante, né? Eu não sou cru de Battle Royale, então, pelo menos, assim, a gente sabe... Essa questão de lotear, de movimentar... Mas é um jogo que realmente me chamou a atenção. Porque ele roda em diversos aparelhos, celular, videogame... Pera, o videogame eu já tô chutando, né? Mas eu sei que celular ele roda. E ele é gratuito, ele é gratuito. Isso que é o mais legal. Então, dá pra gente aí... Tem uma revista aqui, nível 2. Dá pra gente poder experimentar muita coisa aí. E realmente, né? Ver se o jogo... O jogo tem seu potencial. Eu vi algumas gameplays, né? Que... Que, aparentemente, o jogo pode ser muito interessante. Então, assim, é certo algumas coisas aí que... Vamos subir aqui. Cara, que legal, mano. Que legal. Pera, tão atirando ali. Ah, esse carro não é nosso. Nossa, os caras tão tretando. Pera, tem cara aqui, ó. Deixa eu ajudar o maluco. Nossa, as armas não tem recóio, mano. Que delicinha. Olha o cara lá. Tem outro aqui, ó. Nossa! Ó, outro aqui. E outro aqui, ó. Ah, eu sou muito bom. Ele vai rir lá? Nossa, ele jogou uma granada ali. Caramba, mano. Ô, minha mira saiu durinha, cara. Pera, isso aqui é uma sniper? Como é que eu pego? Não, eu tô trocando o escudo. Será que é assim? Ô, moleque, ó. Melhora o escudo. Caramba, que massa, velho. Bonos de survival. Respawners disabled. Nossa, tem área que explode igual no Free Fire. Caramba, isso aqui é uma sniper? Uai, ele não reviveu o cara por aí. Pera, ressuscitar. Oxi, por que ele não reviveu o cara? Ah, dá pra gente ficar agachando e levantando. Legal, isso aqui ajuda na hora. Dá pra gente andar? Dá pra gente andar um pouquinho também. Nossa, ele não reviveu o maluco, cara. Que pilantra. Caramba, mano. É uma sniper? Pera, é uma sniper mesmo? É isso mesmo. Bar 95 é a sniper do rolê. Tô ouvindo barulho. Será que... Será que é? Mais coisa pra cá. Ainda não entendi. Será que isso aqui é pura? Aqui, ó. Start delivering air drops. Tem mais alguém? Não. Hum, vai cair um air drop ali, hein? É meu. É meu, sai fora. E olha, eu matei oito já. Tem 25 vivos. Air drop delivered. Pera lá. Pera, 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 pera. Aí, errei. Aí, errei. Nossa, eu tô muito vesgo, cara. Acertei. Acabou com a 5. Macetado. 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 Vou abrir isso aqui. Macetado. Pera. Nossa, mano, eu sou horrível de sniper, cara. Tinha a cara pra cá que a gente viu. Olha lá. Ah! Nossa, toma. Nossa, mano. 11 kills. Nossa, mano. Respeita eu. Vamos ver se tem coisa boa aqui. Eu coloquei uma opção que pega, tipo, tudo que é de melhor pra mim. Que daí deixa mais fácil. Isso aqui foi dica de um amigo, né? Nossa, dá pra gente aprimorar o escudo ainda mais. Nossa, escudo vermelho. God. Tá, tem mais cara? Aqueles caras não caíram fedendo. Tá, e tem uma mira melhor? Essa daqui é... Eu acho que as duas é igual. Pô, se tivesse uma mirazinha melhor pra sniper, eu acho que acertaria mais fácil. Tá caindo outro air drop. Nossa, eu nem prestei atenção que tinha caído. Opa, tiro, tiro. Olha lá, olha lá, olha lá. Não, tem cara aqui, ó. Acho que eles mataram, né? Mataram. Cadê aquele lá que a gente tinha visto? Olha lá, olha lá. Errei. Pô, não entendi muito bem como é que funciona essa questão da mira, não, mano. Parece que, tipo, não tem... É... Tipo, não tem aquele... Aquela distância que você tem que medir. Tá, tem cara ali. Ó, aquele cara lá passando lá de novo. Nossa, tomou o HS. Ai! Joguei muito. Joguei muito. Pera, será que aqui tem alguma mira melhor? Não. Tipo, eu queria, sei lá. Não sei se tem uma mira melhor. 2x, 2x é igual as que eu tenho. Não, precisava de alguma coisa um pouco melhor. Não, precisava de alguma coisa um pouco melhor. Será que aqui tem algo? Eu nem olhei essas daqui, não. 2x, não. Não. Ai, 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 ai! Toma! Nossa, mano. Joguei muito. Pera. Tem mira aqui? Ai, 4x. Como é que eu pego? Ai, ela veio pra cá. O cara tá no bicho ali. Pera, eu tô tirando vida do carro ou do cara? Ó o cara ali. Não, roubou minha kill. Ó os cara lá. Tá, o cara saiu do carro. Ah, um de vida, mano. Vou perder a kill. Olha o cara! Olha o cara! Olha o cara! Nossa! Tem mais? Tem mais? Tem mais? Não, pera. Tem cara ali. Onde que eu não tô vendo ele? Ganhamos! Ah, rapaz. Mano, eu matei 17. Mano, eu sou o último on no jogo. Não, isso que o cara roubou minha kill, né mano. Tem como eu ver mais? Compartilhar, continuar, pular. Aqui. 3840 de dano, uma assistência, era pra eu ter matado 18. Caraca, mano. Eita, poxa, caí. Nossa, mano, eu joguei muito. Meu Deus do céu, mano. Não, não, esquece, esquece, mano. Jogamos Fortnite pela primeira vez e, cara, gostei muito do jogo e, obviamente, se vocês quiserem mais, mano, comenta aí.